Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva! Está no ar mais um podcast LE, um podcast introdutório, um prólogo de tudo que vai vir por aí nos próximos 20 dias, um pouquinho menos, na verdade, 18 dias para vocês antes de começar o NBB. Então, para explicar tudo o que está acontecendo, vocês viram aí uma contagem regressiva nas nossas redes sociais, eu estou aqui com o Fábio Toledo, que vai começar explicando aí um pouquinho o que vai rolar nesses próximos dias aí na Locomotiva Esportiva. Fábio, está empolgado? Ah, sempre estou empolgado, né? Ainda mais com esse conteúdo digno de empolgação da Locomotiva que a gente vai fazer a respeito do NBB, caprichado, coisa que vocês nunca viram nada igual. Eu também nunca vi igual, você já viu, Lucas? Nunca antes na história desse país. Coisa, pois é. Para misturar os mandatos aí. Faltou só o da mandioca aí para... Ah, Vernal, eu teria que usar uma mesóclise também, mas eu vou travar meu cérebro um pouco. Pois é, mas é assim, cara, esse podcast introdutório a gente vai falar um pouco sobre o que esperar pela frente, que vocês esperam pelos próximos dias, começando por uma coisa que eu acho que isso sim, eu nunca tinha visto, que é um podcast para cada equipe que vai disputar o NBB, uma edição do nosso podcast a respeito da equipe que vai disputar o NBB, das 16 agremiações esportivas que estarão presentes neste novo Basquete Brasil temporada 2019-2020. Isso aí, a partir de amanhã, 24 de setembro, isso se você estiver ouvindo dia 23, é claro, se você estiver ouvindo depois é só buscar nas redes sociais o que a gente já está falando e no nosso site também. A partir do dia 24 de setembro, iniciaremos aí nossa série de podcasts diários com cada equipe do NBB, uma por dia e por ordem alfabética, tá? Ah, então, antes de mais nada, para não falar que tem preferência para um time para o outro, é por ordem alfabética. Então vamos de Basquete Cearense à Unifacisa, vamos de Pato Branco à Fortaleza, né, que é os dois extremos, eu acho, aí do país. Os extremos em longitude eu não vou arriscar, não. Eu não pensei nisso, eu não vou arriscar, não. Mas a gente vai fazer aí, vão ser 16 dias com um podcast sobre as equipes e no final vamos fazer aí um apanhado geral, um podcast sobre a edição, né, a 12ª edição do NBB. Mas não vai ser só a gente, né, Fábio? Geralmente os podcasts somos eu e você, com um ou outro convidado aqui mais próximo nosso. Dessa vez vai vir gente de todo canto na locomotiva esportiva. É, vamos abraçar amigos por todo o Brasil. Começando aí com o pessoal do Ceará, com muitas pessoas aí que acompanham dia a dia, né, das equipes de todas que estão disputando, que vão disputar esse NBB, né, partido Basquete Cearense, Botafogo, Flamengo, todo esse pessoal de vários estados do Brasil estarão presentes na locomotiva esportiva como convidados aqui de honra. Então, para dar uma palinha para a galera que está escutando a gente aí, Fábio, vou falar alguns nomes assim, você vai falar se a gente chamou ou não, se vai estar nos nossos podcasts, beleza? Tá. Café Belgrado. Café Belgrado? Tem, vai ter. Luiz Araújo do Triple Double. Vai ter também. Lucas Rocha, o maior insider desta intertemporada do NBB. Claro que vai ter. Felipe Souza, a maior voz desse NBB. Claro que vai ter. Lebron James. Não, esse aí não vai ter. Tá, esse quem sabe, tem quem sabe a próxima temporada, então. Mas, enfim, gente, é só uma palinha. São 16 convidados, a gente não repetiu convidados, então vai ter gente do Brasil inteiro, jornalista do Brasil inteiro também, participando aí dos podcasts nos próximos dias. Só que, assim, Fábio, o podcast é algo um pouco passivo, né? A gente fala, a galera escuta, falta um pouquinho de interatividade, não falta? É, às vezes é legal também a gente brincar, né? Pode brincar na internet, fazer joguinhos. Você gosta de uns quizzes, uns testes? Tipo BuzzFeed, Sport, essas coisas assim? Sim. Vai ter isso? Vai ter isso também. Vai ter reloginho NBB, você vai poder também montar o seu elenco aí com um determinado valor que a gente vai estipular, essa já é um pouco mais clássica, mas vai ter aí muita coisa, vai ter interatividade com o público. Interatividade é uma palavra-chave hoje em dia, né, Fábio? É, o público jovem gosta, né, Rogerinho? Digo, Lucas Galetes. Eu acho que gosta, eu acho que gosta, sim. Vamos testar dessa vez. Então, daqui, não vai ser a partir de amanhã, a interatividade vai começar daqui uns dias. Vocês têm que esperar um pouquinho para ser interativo. Também não pode ser com muita cereal pote assim, né? Vamos aí, mas vai ter aí cerca de 12 jogos, 12 postagens nas nossas redes sociais com diferentes opções aí de interatividade, de entretenimento para quem estiver acompanhando a gente também. É, destaque para esses quizzes aí que é para testar a memória de quem acompanha o basquete e quem acompanha o NBB. É para ver se sabe, né? É para ver se conhece o negócio. E também tem o que a gente faz sempre, né? Em todos os campeonatos, todos os anos, que já é aclamado aí pelo nosso público, né, Fábio? Exatamente, o nosso grande especial do NBB, que desde que a locomotiva esportiva começou, é claro que a gente não vai deixar de fora dentro dessa gama de opções aí da temporada, do nosso especial da temporada. A gente vai ter, obviamente, o especial do NBB com as informações das equipes, já em texto, sobre todos que estão brilhantando o NBB nessa temporada. É isso aí, também são 16 páginas, né? Com aquelas artes que o Fábio sempre produz também, para fechar com chave de ouro aí todo esse nosso conteúdo que a gente vai lançar nesses dias. Cara, eu até já perdi a conta de quantas postagens diferentes, né? De quantos conteúdos diferentes a gente vai fazer nesses próximos dias. Lembrando que também tem aquela classificação histórica de todos os NBBs e o mapa também com todos os participantes da história do NBB, que isso a gente faz aí já há algumas temporadas e vem aí de novo, né? Sim, claro. Com novidades, né? Porque tem essas novas equipes que estarão no NBB. Sim, sim. O mapa cresceu. O mapa cresceu. Então, puta, cara, são muitos tipos de conteúdos, uma cobertura inédita aí de prévia para o NBB para quem acompanha já chegar tinindo, já chegar sabendo tudo quando a bola subir no dia 12, hein? Exatamente, né? A gente vai fazer todo esse preparatório, né? Essa prévia até o dia 11 de outubro, porque no dia 12 começa o NBB e todo mundo vai estar atento ao jogo. Lembrando que o NBB nessa temporada vai continuar na ESPN, no Facebook, no Twitter, na Fox, na Band e também a novidade, agora teremos o NBB no Dazon. Então, se você é assinante também do Dazon, vai poder acompanhar o NBB por mais um canal e a expectativa é que mais jogos ainda sejam transmitidos. Vamos ver aí se rola nessa temporada 100% de transmissão, hein, Fábio? É, cada vez mais, né? Melhor você ter o basquete provavelmente todos os dias, né? Já era assim na temporada passada, né? De segunda a sábado tinha jogo e mais uma temporada com jogos aí todos os dias. Justamente. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia 23, 24 de setembro, saiba que nos próximos dias vamos lançar tudo nas nossas redes sociais, vai ser um conteúdo desse por dia, depois quando tivermos os games já vai ser aí um podcast, um game por dia, o especial do dia 11. E se você estiver ouvindo mais pra frente, estiver ouvindo aí no final de setembro, já em outubro, ou até já com o NBB em curso, mas querendo saber, se aprofundar um pouco mais sobre determinada equipe, é só entrar nas nossas redes sociais, que no Twitter e no Facebook, no post fixado, nosso primeiro post vai ser aí uma espécie de página mãe com todos os conteúdos, temos uma espécie de índice, melhor dizendo, pra que vocês saibam, consigam acessar rapidamente aí todos esses conteúdos que a gente está produzindo. Mais algum recado, Fábio? É, apenas que preciem sem moderação. Sem moderação. E se puder clicar na publicidade pra gente ganhar dinheiro, a gente gosta também. Claro, isso ajuda, né? A gente aí, você não gasta nada. Com certeza. Bom, isso é antes do NBB. Pra depois do NBB, Fábio, já tem podcast certo? Lógico que tem, vai ter. Já teve na temporada passada, quase que semanal, quinzenal, podcast sobre o NBB. E teve também, né, nosso balanço, nossos destaques da semana, né? Sempre importante, sempre abrilhantando a nossa cobertura do NBB com o que vai ficar tradicional, né? Que a gente começou na temporada passada, corrida pelo MVP, seleção da semana, tudo isso a gente vai continuar tendo nessa temporada. As artes já estão prontas. Só esperando aí atualizar os rostos com os novos uniformes, né? Pra quem mudou de time. Mas a gente já tá também no pique para o início do NBB. Então, galera, se você aí estranhou esse tempo curtinho, né? Geralmente nessas gravações são bem longas. Essa é mais curtinha. É porque isso é só para explicar, só para dar um gostinho do que vai vir a partir de amanhã para você na sua rede social, no seu agregador de podcast, em todo lugar. Onde você olhar, estaremos lá com um conteúdo muito legal para esse NBB 12, hein, Fábio? Sem dúvida alguma. Todos de olho e ouvidos no podcast, na locomotiva e no NBB. Então, galera, a gente espera vocês a partir de amanhã, já com o nosso primeiro podcast da série, que vai ser sobre o basquete cearense. Lembrando aí, mais uma vez, que estamos fazendo em ordem alfabética das equipes desse NBB. Galera, vejo vocês amanhã. Vejo não, né? Escuto vocês amanhã no nosso podcast. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.